O arregou, o arregou, o arregou, Jordana Gleice, meu amor, que que é isso? Ô Jordana, ó, eu te amo, cê sabe, né? Amamos você, Jojo, porque não tem como não te amar, né, colega? Pessoa que vai pra fazenda e quebra lá o negocinho, a garrafinha, não tem como não amar, gente, é um ícone da sociedade. Porém, Jojo Todinha arregou e pediu desculpa pra ex do namorado dela. Não é que pediu desculpa pra menina, gente? Eu falei, né, eu falei, Jojo se metendo na pensão que o cara dá pra filha, se metendo, falando que a mulher apanhou. O que que ela tem a ver com isso, né, gente? Como se a mulher fosse culpada por ter apanhado de macho, né, defendendo passando paninho pro macho dela. Não é que ela foi pedir desculpa, porque a internet toda tava massacrando Jojo, gente. Falando, mulher, acorda, tá no spa? Acorda, fia! E aí, gente, vou deixar vocês com ela, vou por um trechinho do macho dela também falando dela, se desculpando com a Jojo e tal. Falando pra menina, esse cara, gente, cara de golpe, não me der, desculpa. Pra mim é o golpe, então eu vou deixar vocês com o golpe, quer dizer, com o boy da Jojo e com o Jordana Gleice pedindo desculpas. Fui! Pedir desculpa, Jojo, me desculpa por tudo que você tem passado por mim, por todos os problemas, é, desde o início, essa não foi minha intenção, eu sempre deixei claro pra você. Cara, tô porque você é uma mulher de verdade, surreal. É, só tenho a gente agradecer por todos os momentos que a gente tem passado junto, por todas as lutas, a caminhada que a gente tem feito, né. É gratificante, eu acho, que esse degrau, por degrau que a gente vem ultrapassando aí, né. É, fico feliz pela pessoa que você tem se tornado, a mulher que você vem se tornando, porra, sempre em prol de ajudar as pessoas. É meio estourada, é, né, mas faz parte do jogo, né. É, só tenho a te agradecer. Tô muito feliz por estar com você. Tô feliz por tudo que eu tenho passado ao seu lado. Gratidão eterna. Te amo. De coração, te amo. É, você é, é surreal. Gente, boa tarde. Vou ser breve e direta, porque eu não tenho muita paciência pra fazer rodeio. E eu sou uma pessoa que, graças a Deus, é, com o tempo, né, eu aprendi a pedir desculpa, a amadurecer o meu olhar pra certas situações. E, e botar aquela tapa, porque eu não fujo dos meus problemas, nunca fugi, né. Eu acho que nessa situação toda que tá acontecendo aí, errada sou eu do começo ao fim. Porque eu não deveria ter me metido, né. Mas que doa na gente, por mais que a gente vê, é, que as coisas não tá sendo feitas de forma correta, no qual a gente acha que é correta. Tá, é, é, a justiça, mas as pessoas preferem se expor na internet, isso aí é um problema dela, é uma questão delas. Eu não servi de colchão pra ninguém. E, como eu bem falei pra ele, tô contigo, que eu te conheço há 10 anos sem a sua índole, se é a pessoa que você é, tô. Mas você vai se fudendo, aliás, se fudendo não, já está se fudendo pelas suas atitudes, pela sua falta de posicionamento, pelos seus erros. Errar é humano, é, que você aprenda com tudo isso que você tá passando, né. É, não vou passar a mão na tua cabeça como eu não passo nem na minha, nem de parente, nem na de ninguém, né. Eu sou correta, é, e eu sou, e eu tenho que ser justa. E é isso, gente, não queria ter passado o que ela passou, não queria estar na pele dela. Então, só ela sabe da vivência dela, das dores dela, e tá tudo bem, tá tudo certo. É, de uma maneira assim, eu fui mencionada, eu fui exposta, então eu me senti indignada e achei que eu deveria me posicionar. Me posicionei de uma forma errada, que era atacando, porque eu já tinha que ter falado desde o começo. Gente, ó, não tenho nada a ver com isso, que se foda ele pra lá, que se foda ela pra lá. Não tenho realmente nada a ver, né. Mas, Deus sabe das coisas. Eu acho que isso fica mais um aprendizado pra mim. É, sigo fazendo o que eu sei fazer de melhor, que é trabalhar, estudar, e hoje focada cuidando da minha saúde, que é o mais importante, né. Porque todo mundo se resolve, mas eu tenho que estar em primeiro lugar, porque acho que a minha vida é essencial eu cuidar dela, como cada um tem que cuidar da sua vida. Sou uma pessoa que bato no peito, assumo minhas responsabilidades, não fujo dela, mas também a gente tem que ter empatia e olhar os dois lados da moeda. Na vida, se existe duas balanças, não tem ninguém certo nessa história. Os três estão errados, do começo ao fim, né. Não tô aqui dando explicação pra internet, pra nada disso. Tô me posicionando como mulher, como uma pessoa que teve uma criação, que foi criada dentro de um lado de respeito, de entender também um lado do outro e de se posicionar. Eu me posiciono no que eu acho que é correto, eu me posiciono no que eu não acho que é correto, eu também boto a cara tapa pra vir pedir desculpa e falar, gente, eu errei, tá, me desculpem. Se quiser aceitar, bem, se não quiser, bem também, e tá tudo certo, e é isso. Tô indo pra Angola fazer uma ação maravilhosa, matar a saudade daquele povo que eu amo, que tem muito carinho por mim, e é isso. E as coisas se ajustem, Deus tá no controle, e vambora. Mais uma laranja pra gente descascar da melhor forma, e é isso. Beijo. Isso aqui também é em respeito, né, às pessoas que me seguem desde o meu começo, lá do Facebook. Eu sei que eu tenho 27 milhões de seguidores, mas nem todo mundo tá torcendo pra que a Jojo cresça. Eu sei que tem muita gente ali esperando a queda pra aplaudir, né, a gente vê isso até de pessoas que estão do lado. Enfim, isso é em respeito a você, que me acompanha até hoje, que me conhece, que me acompanhou dentro de um reality, que sabe quem é a Jordana, né. Eu acho que Deus dá pra gente o fardo que a gente pode suportar, e eu suporto as minhas atitudes por conta da minha sinceridade, por conta da pessoa que eu sou. Porque nada que tá acontecendo vai me abalar, né, mas eu tenho que ter a consciência, e eu tenho o dever do respeito, como influenciadora, artista, como vocês quiserem me denominar, de vir aqui e me posicionar, né, como eu falei lá na frente sobre o posicionamento. E respeito a minha família também, porque acaba sendo exposto a isso, a minha avó que assiste televisão, a minha tia, e ver minha família chateada com essa situação toda, é o que mais me dói. Não me dói o que os outros acham, o que os outros pensam, mas ter a minha família, de certa forma, exposto a essa situação, isso me incomoda. Porque quem me acompanha aqui sabe do amor que eu tenho pela minha família, do respeito, do carinho, né, e eu devo isso a eles. Me desculpem, meus familiares, meus amigos, né, que estão comigo desde quando eu não era nada, era uma simples camelô. Quem ficou, quem já foi, tá tudo bem, tá tudo certo, a vida é feita de ciclo, se inicia, se encerra, e é isso. Cada um colhe o que planta, quem planta limão não vai colher morango, quem planta morango vai colher morango, porque a vida é assim e o mundo dá muitas voltas e as coisas mudam. Então, assim, Kaila, com toda sinceridade, de mulher pra mulher, né, bem Marisa, me desculpe por ter te ofendido, né, você me expôs também, né, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tô errada porque eu não tinha que ter me metido desde o começo, mas, aliás, os três estão errados nessa situação toda, porque, de certa forma, isso respinga na criança, né, que é o teor mais inocente disso tudo, e tá no controle, Deus sabe de todas as coisas, vamos com tudo, e beijo, gente. Ia ser breve, mas já falei muito. Fui.